Fala galera, eu sou Márcio Rodrigues, sejam bem vindos ao canal Tradições de Nossa Terra Galera e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o canarinho que tenho aqui na minha casa Amarelo intenso, garganta de ouro, canta bem pra caramba, eu vou tentar mostrar para vocês aqui Algumas gargalhadas dele, é isso aí, bora para o vídeo Márcio Rodrigues Márcio Rodrigues É isso aí galera, canarinho lindo aí, amarelo intenso Comprei de um criador aqui de Guarabilha Amarelo que produz tanto o amarelo intenso como o vermelho mosaico Todos eles com anilha O que me surpreendeu foi por ser um amarelo intenso E cantar tão bem como ele está cantando Porque a garganta de ouro assim só E os outros canários comuns Mas isso aí me surpreendeu Eu estava com uma fêmea dele aqui para produzir, só que fiz uma manobra que errada na gaiola Deixei a porta aberta e deixei a porta aberta e a fêmea foi embora Mas eu tirei aqui umas ninhadas desse canário com uma fêmea tão linda Amarelo intenso também Isso aí já é uma tradição nossa, criar canário Eu tirei muito pássaro, esses outros pássaros, pegode, cabeça preta, azulão Mas hoje eu parei e não pode, é proibido Os anos que são liberados Um deles é o canário, o canário belga Um deles é o canário, o canário belga Eu estava com a criação do vermelho intenso Eu tinha tirado três filhotes Aí as minhas gaiolas eu deixava aqui fora Aí veio um sabido e levou, um ladrão, sabe Levou os canários inovados, três coisas lindas Levou o reprodutor e a matriz, a canária Mas é assim mesmo, a camarada que cria do lado de fora Muita gaiola a gente não pode botar dentro de casa Porque vai tomar muito espaço e suja muito dentro de casa Aí praticamente eu deixo o rio aqui fora Só que agora eu diminui as gaiolas Estou com poucos canários agora Aí dá pra botar dentro de casa Então galera, é isso aí Eu vou encerrar o vídeo por aqui Pra ficar muito grande Quem não é inscrito, se inscreve no meu canal Dá um like pra fortalecer Eu vou pedir pra vocês que visualizarem o vídeo Pessoal, faz um joinha Aperta o joinha Aperta o joinha Dá aquele joinha pra fortalecer o vídeo, entendeu? Só com aquele joinha que eu consigo manter o canal na plataforma, entendeu? Então é isso aí galera Obrigado a todos Fiquem todos com Deus e até o próximo conteúdo Aperta o joinha E aí 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 Vamos lá.